O acidente de trânsito que deixou dois homens feridos aconteceu na Avenida Mamoré com a Avenida Alexandre Guimarães, bairro Tancredo Neves, Zona Neste de Porto Velho. De acordo com testemunhas, o condutor do automóvel modelo HB20 seguia pela Avenida Mamoré, sentido a UPA Leste, quando ao passar no cruzamento com a Avenida Alexandre Guimarães, foi colidido por um motociclista que seguia na Alexandre Guimarães, sentido o bairro Centro, e teria avançado o semáforo no vermelho. Com um forte impacto no para-choque do veículo, o condutor da motocicleta ficou com fratura no antebraço direito. Já o garupa, no momento da colisão, o capacete saiu da cabeça, deixando ele com escoriações na testa e dedos no pé direito. O mesmo não quis ser atendido pelo SAMU. Já o condutor da moto foi socorrido até o pronto-socorro João Paulo II, de acordo com o passageiro da moto. Ambos estavam ingerindo bebida alcoólica em um bar da região. O condutor do carro saiu ileso. As imagens são de Joias Ferreira e John Silva para o plantão de polícia, um retrato da realidade sem retoques.